Oi, minha comadre, meu compadre, como que vocês estão? Vocês estão bem? Olha, estou com a cabelo arrepiada aqui no canto, preciso cortar. Espero que sim, que Deus abençoe vocês com tudo de bom, que vocês tenham um ótimo dia, uma excelente semana, com muitas bênçãos. Que Nossa Senhora abençoe o caminho de vocês com todos os males e afaste todas as pessoas maldosas, vejosas, mal-intencionadas, ladrões, bandidos e inimigos do seu caminho. Ai, ai, mas vamos lá, o nosso trabalho de hoje, é, pra quem não sabe, ou faz, ou se dá uma desentendida, você está no canal de resenhas, meu amigo, minha amiga, tá? Um canal de resenha, de comentários, é, de fofoca, isso mesmo, tá? E vamos hoje falar aí da digníssima, é, da digníssima, né? Mais uma vez, essa conhecida senhora, né, vem cometer um crime. É, ela cometeu mais um crime, né? Tudo é preço que ela adora fazer, né, cometer crimes, né? É, 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 um atrás do outro, né? Não sei o que está acontecendo com ela, viu? Ai, 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 né? E ela cometeu mais um crime, é, que pode até levar ela pra cadeia, e ainda de ter que indenizar, voar. É, e você vai saber, você vai saber de todos esses detalhes aí, mas, por tiozinho, mas por que você não falou isso antes, já que ela fez um vídeo há alguns dias atrás, né? Porque eu fui verificar, averiguar, tomar orientação, de realmente quem entende, de processos, de coisas, né? Né, que não pode se cometer. Né, bem assim, né? Casa da mãe Joana. É, minha comadre, você vai saber de todos esses detalhes. Mas o que chama a atenção dela, sabe, comadre, não é assim, praticamente, o que ela está cometendo de crimes, mas sim, por ser a pessoa, né, que, pelo menos, ela tentou passar a imagem, uma certa imagem, mas ela está demonstrando uma outra imagem dela. Porque muitas comadres e compadres falaram assim, olha, eu vi o vídeo dela, não te conhecia, e eu, mesmo ela pedindo pra não ver, né, você, eu vim ver esse no seu canal e te adorei, tiozinho. Outras vieram, falaram, olha, ela não te conhecia, vim te conhecer, comecei a te seguir, e me descrevi do canal dela, né? E tem aquelas pessoas fanáticas, que, infelizmente, no final do vídeo, eu vou dar um recadinho pra elas, tá? Porque, então, ela demonstra cada vez mais, né, porque ela sempre demonstrou que é uma pessoa temente a Deus, né, de ler a Bíblia, encher a casa dela de pastores, de irmãos e irmãs de fé, né? Mas fé, que fé, né? Agora, que fé é esta? Que fé é esta, hein, minha comadre, meu compadre, né? Que propaga o... Tanta ira. É, tanta ira. Né? Porque quando abre a boca, quando abre a boca, né, ela... Né? Ultimamente, quando ela tem abrido a boca pra falar alguma coisa, né, ou, como se diz, querer passar a imagem do que ela pensa, né, nas suas postagens, ela demonstra. Ela demonstra, né? Pra uma mulher que se diz tão religiosa, é estranho esse comportamento, né? Eu não sei quais são os segmentos que ela... de Deus que ela segue. Não sei. Será que é a igreja que ela está indo, os pastores que tem, que ela tem, estão mesmo induzindo ela certinho ali, tirando de dentro dela, né, toda essa coisa ruim que ela demonstrou e vem demonstrando, hein, comadre? Né? Que monospreza, que gosta de humilhar, preconceito, racismo, né, que incita o ódio, né, porque as pessoas estarem vindo aqui falar algumas abobrinhas pra mim porque ela incitou o ódio. É. Ela incitou o ódio, né, né, que não tem empatia ao próximo, que é algo que o tiozinho fez muitos vídeos dela, cobrando, né, você gosta de fazer banquetes para os pastores? Por que você não faz pras irmãs lá da igreja as coitadinhas que são simples, né? Por que você não dão uma cesta básica, né, pra eles? Você tem uma perfumaria lá, né, por que você não dão alguns perfumes? a vaidade não deixa, né? Ai, 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 né? Eu vou te contar, né, a mulher é realmente a verdadeiro Deus, eu não... Será que o verdadeiro Deus gosta disto? Compartilha com isto? Pactua com isto? Eu acho que não. Ai, ai, a sua fúria é de uma pessoa superba, arrogante, prepotente, né, vaidade, maldade, né, ela demonstrou tudo isso, né? Ah, ai, 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 e mais uma vez ela veio cometer um crime, minha comadre, meu compadre, sim, ela veio, né, com o seu preconceito contra pessoas mais velhas, né? Eu já disse aqui em vários vídeos que eu adoro sentar num banquinho e conversar com pessoas idosas. Na minha rua tem algumas, algumas senhorzinhas, senhorinhas que sentam no banquinho da frente e ficam conversando e eu fico, ó, horas com elas. Elas são muito mais idosas, mais velhas do que eu, né? E ela cometeu mais um crime pelo estatuto do idoso. Inclusive, já está guardada a página, na postagem que ela fez, chamando eu de velhote. Agora, vem aí, minha senhora, meu senhor, uma pessoa que se diz tão religiosa, ela quis ofender, magoar, ferir, me chamando de velhote. Como que as pessoas que são idosas, são velhas, são alguma coisa, assim, sabe? Alguma coisa negativa, alguma coisa ruim, eu não acho isso. Não. Então, quer dizer, que todas aquelas senhoras, senhores lá, da igreja dela, tal, ela veio com um certo desdém, porque o que ela quis dizer, praticamente, por ela ter se referido a mim, querendo me humilhar, mais uma vez, me nusprezar, me diminuir, chamando de velhote. É crime. Você não sabia, agora? É crime. É crime. É crime o que você fez. Eu aprendo muito com as pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas são, têm experiência de vida. É um aprendizado, né? Então, ela só demonstrou aí que ela tem um preconceito contra as pessoas mais velhas. Né? Então, minha querida, dá um Google pra você saber, tá bom? E pras pessoas lá, são fanáticas, por ela, entendo, mas eu já vou dar um recadinho pra vocês. Ah, vou ler aqui, eu vou entrar na lei. a pena para quem cometer discriminação contra pessoas idosas passa para dois anos de reclusão mais multa pela lei em vigor. a lei prevê punição para quem desdenha, foi o que ela fez. Humilha, foi o que ela fez. Menospreza, foi o que ela fez. E discrimina, foi o que ela fez. ou qualquer outro motivo contra a pessoa idosa e vai um monte de coisa no mundo da lei, etc. Aquelas pessoas que discordam têm todo o direito. Mas se você compactua com crimes, com defeito, porque uma pessoa que é, não tira Deus da boca e faz o que faz, o que é que vocês acham? Quer só para ver? É? Eu vou dar um recadinho, nada contra as comandes, que eu vejo que vem aqui defender o indefensável. É? Vocês não conhecem piedade. Em sua percepção distorcida, ai, 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 existe apenas um único desejo. O da maldade. estas pessoas que não conseguem desvincular o erro do errado, não são haters. São pessoas de mentes diabólicas. católicas. Minha comadra e meu compadre, vamos dar um like, vamos compartilhar na sua rede social. Mais tarde, eu te desenvoto com tudo de bom. Mua! 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 Obrigado.